Música Ostentam armas de grosso calibre e drogas Na multidão da Vila Cruzeiro, traficantes exibem armamentos de alto poder de destruição Fuzis e metralhadores A partir de agora você vai ver o que é a ostentação O crime é organizado E eu falo que ela quer ouvir, logo após ouço que ela quer me dar Eu falo que vou assumir, ela se apaixona e eu vou me jogar Amor, vida bandida é assim, gosto muito não vou abandonar Mesmo motivo que hoje faz sorrir, foi o mesmo que já me fez chorar Viradão no plantão, bem que cheia de droga, contando esse louco pra satisfazer Nós roba, nós toca, só quero minha cota e ela sentando pra satisfazer Vai descer jack pra elas ver bem, assim vai sentar, eu que vou escolher Louca de lança, sua bunda balança e cê transa na onda do LSD Quer ficar louca, novinha de quê? Fala que os menor vai buscar E se hoje cê quer andar de XT? Fala que os menor vai buscar Tempe nessa bunda que eu quero ver, segura, vai acelerar E se nessas e outras nós tão pra meter, eles não vai pegar Na lã de rovela que é o codem, mistura bem, brota que tem Ice no pulso, craveja meu bem, os preto louco com bloco de cem Você é quem? Quem eu não sei, quer viver a minha vida de drão Da zona oeste até capão, no meio atrás eu vou pro bailar Homebeat, safada, enrolando bans Entrou nessa vida por causa da trans Estou na estica, menor bacana, la coxa é o quê? Tchukit da banca, arma que arma que arma que fura Gosto dessa vadia semi nua Eu sou bandido e ninguém atravessa Água colorida, diverte as bebê Sem muito estresse ela vem pro QG Rodomeuzinho não quero saber Puta safada só quer me lamber Patrícia armado, trajado com placo preto enjoado Elas não aguentam, fugando os coxas subindo morrão Se pressionando na ref 800 Quer ficar louca novinha do quê? Fala que os menor vai buscar E se hoje quer randade XT Fala que os menor vai buscar Quer ficar louca novinha do quê? Fala que os menor vai buscar E se hoje quer randade XT Fala que os menor vai buscar Figa louca novinha do quê? Fala que os menor vai buscar E se hoje quer randade XT Fala que os menor vai buscar Quer ficar logo a novinha do quê? Fala que os menor vai buscar E se hoje quer andar a XT Fala que os menor vai buscar